Música Carol Vendez agora aqui na MaxiColin porque eu estou na Chevrolet Metro Norte, a maior concessionária em a Chevrolet do sul do Brasil Que traz para você as melhores ofertas, tanto na linha zero quilômetro com preços, promoções, taxas e condições incríveis Quanto no setor dos seminovos, seminovos premium da Metro Norte, quer um seminovo de qualidade? Então vem para a Chevrolet Metro Norte, olha só a primeira oferta E tem para você, aqui no seminovos premium da Chevrolet Metro Norte, esta X35 é uma 2.0 câmbio automático Bancos em couro, o ano é 2018, o único dono com apenas 6 mil quilômetros rodados por 96 mil Eu disse 96 mil, agora olha só a segunda oferta do seminovos premium da Chevrolet Metro Norte Ranger Rover Evoque, esta é uma Dinamic 2012, é para você ficar suave na nave Pensa numa máquina top das galáxias de 131 mil e 900 por 124 mil Eu disse 124 mil, é um mega desconto para você vir amanhã, na segunda-feira Aqui para os seminovos premium da Chevrolet Metro Norte Conversar com o Elton, conversar com a equipe de vendas e fechar o melhor negócio na sua vida Mais uma super oferta, aqui no seminovos premium da Metro Norte Nós preparamos para você, este Celta NT 1.0 completo Este é um 2014, é com ar, direção, vidros e travas elétricas De 25 mil e 900 por 22 mil, 990 22 mil, 990 Agora, olha só este Moblike, Moblike 1.0 completão Ar, direção, vidros e travas elétricas O N2.017 Hum, cheirinho de novo De 36 mil e 900 Por apenas 34 mil e 900 Eu disse 34 mil e 900 São os seminovos premium da Metro Norte Quero seminovos de qualidade, então vem para a Chevrolet Metro Norte Mais uma super oferta Ford Fusion Titanium, este é um 2014 É uma máquina, completo de tudo De 85 mil por 79 mil e 800 Eu disse, 79 mil e 800 Mas você vem para a Chevrolet Metro Norte Faz a sua contra proposta Traz o seu seminovo Ele vai receber a melhor avaliação no mercado E você com certeza vai fechar o melhor negócio Agora para fechar as ofertas Nós preparamos para você, este Chevrolet Prisma É um NT 1.0 completo 2013 é um ano de 36 mil e 800 Por apenas 32 mil e 900 Eu disse, apenas 32 mil e 900 Então você quer fazer um grande negócio? Quer um seminovo de qualidade? Vem para cá, vem para a Chevrolet Metro Norte Que tem para você as melhores ofertas Vem para a Chevrolet Metro Norte 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 Vem para a Chevrolet Metro Norte